Deputada em bancada CNRT Fernanda Lai, liu-ru, se discussão, o governo e a plenária, segunda-ne, lamenta o serviço governo Nian, tamba-ru, sua aprovação, orçamento retificativo, o pedido urgência, mais bem, lento e a implementação. Deputada oposição Nemos exige o governo, atua acelera o pagamento da empresa Sira, nebe fornece a Iham, do isolamento Sira, no hotel Sira, nebe for aluga, rodila Ramate Timor-Oan Sira, nenegócio. O subsídio para a front-line, senhora ministra, e agentes de saúde de bala retangue ao mercado, Sira, nebe for aluga, deputada russo, tamba-se, não assina fulantolo, selo fulangida. Seu ministro, desde março, sim, problema é uma coisa, não assina fulantolo, selo fulangida. Deputado conto Luiz Roberto Mós questiona, quando a desconfia, moço, discriminação e o pagamento, subsídio, balinha frente, liu liu, funcionário, administração Sira, nebe turdeite e afatim, retang-oçang-o, valor bot liu, compara-o, equipa, nebe-halo, operação. Tirando informação, Sira, se já está lhe faz pagar ou, cria, diskriminação e o sra. o segundo ano, no ano, ele é um ano que eu tenho, mas vamos ver que o ano... ele é um ano, ele é um ano, ele é um ano que eu tenho, mas ele é um ano que eu tenho... e também, quando eu detecto que o Covid é positivo e negativo, ele é um ano que eu tenho, ele é um ano que eu estou aplicando para a publicação da media, tanto o trigo, tanto o sistema. Então, a gente tem que fazer isso. ... 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